Fala galera do Manoal da Gui, beleza? Mais uma review com eu Augusto Ribeiro, Ronan Santana. Hoje, continuando a série da linha Zomo, como já foi falado, hoje apresento para eles, Lago Tim, Watermelon Mint, meu Deus! Fumo de melancia da Zomo, encaixou legal? Fumeirinhos, que experiência de fumo, hein Ronan? Como vocês já vêm acompanhando, a gente está gravando uma série de sabores da linha Zomo, a gente não vai entrar muito em especificações da origem, porque vocês vão ver no primeiro vídeo do Goudan Mint Chocolate, que tem lá as especificações do Armando dando uma palavrinha para a gente. Vamos lá, vamos falar do fundo. Gutinho, começa falando do cheiro para a gente. Cara, o cheiro lembra muito o house de melancia. Eu já tinha cheirado antes, só para dar aquela constatada. Lembra muito o house de melancia, cara, ou o trajet de melancia. Tem um cheiro foda daquele cheiro que lembra a melancia com a melancia. Nossa, um fumo surreal, né? Surreal. Meu, você sente o cheiro ali, lembra muito o house de melancia com uma puxada de menta ali no final. Cara, incrível. Eu achei o cheiro dela muito bom. O que é interessante nesse fumo da Zomo é que é um fumo de melancia com gosto de melancia, de fato. Não é anis. Explica para a gente, Ronan, por que os fumes da Zomo não é anis. Porque ele tem, vamos dizer assim, uma fórmula diferente. Eles estão usando o xarope da fruta, que é o xarope de frutose. Se vocês entrarem no site da Zomo, vocês vão ver que em todo o sabor, eles colocam uma descrição do fundo e a composição. Tabaco e xarope de frutose. Galera, esse é um dos primeiros fundos de entrada que eu senti o cheiro da melancia realmente ali, idêntico. Não é? Tipo, já experimentamos alguns de marcas de entradas que você cheira ali. Lembra, lá no final, aquela melancia, na hora que você vai fumar, misericórdia. Uma tragédia. Agora, para a gente falar um pouco do sabor, vocês têm que ver o corte da essência. Vai entrar aí agora o vídeo do Rocha rapidinho, aquela musiquinha bacana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.